Maragolé É diferente É hit, meu filho Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa Tá presente, tá presente Os maloca tão contente Um bumbo carente vai logo a pé descendo Um bumbo carente também sobe, também desce Bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe, desce Bumbum sobe, bumbum desce Sobe, bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce Sobe, sucesso, hein, foi Bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce Sobe, bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce Tchau, tchau.